Essas mensagens, elas tratam em cinco pontos, ela tem, na verdade, uma parte que faz a organização administrativa do Estado levando em conta o programa de governo, ela tem uma outra parte que apresenta uma nova modelagem, um novo sistema de simulência pública, ela tem uma outra parte que diz respeito ao sistema de controle dos gastos, os controles das despesas do Estado, tem uma emenda constitucional que coloca, na verdade, uma melhora no texto do Estado, uma espécie de lei de responsabilidade fiscal do Estado que garante as condições e não ter diferença entre o que prevê as regras da responsabilidade fiscal do Estado com as regras da responsabilidade fiscal da União. Estamos aqui entregando ao nosso presidente, que ele fez uma apresentação ali para os parlamentares e a casa aqui, certamente, como a casa do povo, a casa da democracia, terá aí o tempo necessário para apresentar a lei aprovada.